Conta pra mim, você é estressado? Você sofre com estresse? Ou você não sabe como controlar o teu estresse? Ou você muitas vezes desconta o teu estresse em outras pessoas sem perceber? Você quer saber como superar, como melhorar ou como vencer o estresse? Sim ou não? Se você quiser saber, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou dar pra vocês 5 dicas pra ajudar você a superar o estresse. Se por acaso você for novo aqui no meu canal, vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra você, a primeira orientação simples e clara é Perceba quando você está estressado. Simples assim. Comece a perceber as tuas emoções. Por quê? Muitas vezes a gente tá estressado, a gente tá cuspindo fogo, tá estressado e não percebe. E é aí que acontecem os problemas, né? Por quê? Você não percebe que tá estressado? Aí você vai descontar em outras pessoas, você vai descontar no teu colega de trabalho, você vai descontar no teu namorado, no teu namorado, na tua esposa. Então, perceba quando você tá estressado. A partir do momento que você perceber que você tá estressado, respire fundo e saia de perto das pessoas, porque ninguém é responsável pelo teu estresse. Você não tem que descontar nos outros em quem não merece, tá? Então, perceba até pra melhorar os teus relacionamentos, porque senão as pessoas vão começar a se afastar de você por você estar estressado. Comece a prestar atenção. Eu sei que não é fácil, mas faça esse exercício de perceber. Sabe quando você tá com raiva, você fala, cara, eu tô com raiva, tô estressado, eu vou tomar um ar, vou sair de perto, porque é o melhor. E a segunda dica que eu vou dar pra vocês, a hora que você estiver calmo, que você não estiver estressado, procure perceber as causas do teu estresse. Reflita, sente, respire, quando você estiver tranquilo e pense. O que que tá te estressando tanto? É o teu relacionamento? É a tua família? Os teus filhos? É o teu trabalho? É as tuas contas? Pense, ou é duas coisas, ou é três coisas, de onde que tá vindo o teu estresse. Porque muitas vezes a gente tá focando a raiva e o estresse em um ponto, e não, o estresse, a causa do estresse, tá em outro lugar. Então procure perceber de onde que tá vindo o teu estresse, o que que tá causando o estresse em você. Isso aí já vai ser o pulo do gato, você perceber o que que te estressa tanto, você vai trabalhar isso pra frente. Na quinta dica que eu vou dar pra você, que vai ser no final do vídeo, você vai trabalhar essas causas do estresse. A terceira dica que eu vou dar pra vocês, tirar um tempo pra você. Como assim? Geralmente as pessoas ficam muito estressadas, porque elas estão com exaustão emocional ou física. Independente do problema que elas estejam, porque elas estão trabalhando demais, porque elas estão se dedicando demais a alguma coisa. Ou seja, tire um tempo pra você. Não viva no automático. O fato das pessoas viverem no automático, sempre trabalhando, sempre buscando as coisas e tudo, e não tirar um tempo de hobby, um tempo pra relaxar, um tempo pra fazer seja lá o que for. Jogar bola, ou fazer um esporte, fazer uma caminhada, ou pra jogar videogame, ou pra assistir um filme, ou pra simplesmente sair e comer com alguém que você gosta. Isso de viver só no automático gera muito estresse. Então tire um tempo pra você fazer qualquer coisa que você goste. Um tempo teu. E com isso, enquanto eu falo de tempo, vem a quarta dica pra vocês, que é procure administrar melhor o seu tempo. E quando eu digo administrar melhor o seu tempo, é crie uma rotina. Não seja desorganizado na tua rotina. Muitas pessoas ficam estressadas porque elas não conseguem cumprir as tarefas delas, porque elas não conseguem fazer as coisas delas, ou muitas vezes porque elas ficam quebrando a rotina a todo momento. Ou seja, crie uma rotina. Hora de acordar, acordar sempre no mesmo horário, ir trabalhar no mesmo horário, tomar café no mesmo horário, almoçar, jantar no mesmo horário. E consequentemente, quando eu digo rotina, é deitar pra dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Porque o fato do sono e da insônia, de você estar com muito sono, estar com insônia, gera muito estresse. Eu sou uma pessoa que quando eu tô com sono, eu fico muito estressado. Então, cuide com isso. Durma bem, crie uma rotina, porque isso vai diminuir o teu estresse. E aí, com isso, vem a quinta dica. Lembra que eu falei pra vocês que na quinta dica, eu ensinava vocês a trabalhar as causas do teu estresse? Pois é, a quinta dica é, uma dica que eu sempre dou aqui, faça psicoterapia, procura um psicólogo. Na terapia, você vai trabalhar as causas, você vai saber se o problema do teu estresse vai ser o teu relacionamento, você vai trabalhar o teu relacionamento e ver até que ponto tá compensando ou não o teu relacionamento. Ou você vai descobrir na terapia que o teu problema não é ali, é em outro lugar, é no trabalho. Você pode se identificar melhor com as tuas habilidades em outro trabalho, ou trabalhar as tuas frustrações. Enfim, é um mar aberto de possibilidades dentro da terapia. Então, faça psicoterapia, que vai te ajudar muito. E uma diquinha extra também, que eu não tinha colocado o script, mas vamos lá, uma caminhada, um exercício aeróbico, eu falo isso em todos os meus vídeos também, vai te ajudar bastante a superar o estresse. É isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo se você tem estresse, ou como você tem feito pra superar o estresse. Comenta pra mim aqui embaixo. E além disso, se você for novo aqui no canal, se você gostou desse conteúdo, se você caiu de paraquedas, vem aqui, se inscreve no canal, e ativa o sininho, ajude esse canal a crescer, que vai ajudar bastante, tá? E se você quiser ajudar muito o canal, e quiser receber conteúdos exclusivos, clique em seja membro, seja membro, apoie esse canal, que você vai ajudar muito. Vocês não tem noção do trabalho e o custo que dá a produzir esses vídeos. E se você quiser me conhecer melhor, se você quiser receber mais conteúdo sobre psicologia, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá. Beleza? Um grande abraço, tamo junto e valeu!